Os cerca de 200 mototaxistas ganharam as ruas na Avenida Norte. O destino era o Palácio do Campo das Princesas, na Conde da Boa Vista, paradas em todos os cruzamentos, com buzinaço e gritos de guerra. A manifestação foi organizada para pedir ao governo a regularização da profissão de mototaxista no Recife e em protesto contra as apreensões de motos flagradas realizando transporte de passageiros. Reivindicando que a Prefeitura e o Governo do Estado parem as apreensões de motos, que nas últimas duas semanas somam 40, 50 motos já apreendidas. Existe uma lei, a Lei 12.009, que regulamenta e dá o direito dos mototaxistas de existir. Não precisa existir uma regulamentação no Estado e no município. Da Conde da Boa Vista, o protesto seguiu pela Rua da Aurora e Ponte Princesa Isabel. No Palácio, bloqueio da polícia e a Assembleia ao ar livre. Uma comissão foi formada e recebida por um representante do governo.